Quanto ao Tadeu, a gente conversou muito com o Tadeu. O Tadeu, nós temos alguns líderes, né? Eu não gosto de deixar só um líder aqui. O Tadeu também foi muito cobrado, o Tadeu também pediu para não ser capitão. O Tadeu também, ele falou assim, eu quero ser o capitão um pouco mais por fora, pelo que eu faço. E você trazer o David, sendo campeão da Libertadores, com todo o histórico que ele tem, é um cara que, para você ver com toda a humildade, chegou para o Tadeu. O Tadeu, queria saber se você está se sentindo confortável. Porque eu tenho o Tadeu, eu tenho o Marcão, eu tenho o David, eu tenho o próprio Thiago, eu tenho o Messias, eu tenho jogadores ali que possam, o Wellington pode colocar a abraçadeira. Então, para mim, não importa quem está com a abraçadeira, e sim as atitudes dentro do campo. Então, é o dia a dia. Quem são os líderes são aqueles que vão dar cara a tapa, são aqueles que chamam a responsabilidade. E como o Tadeu estava muito desgastado, a gente preferiu proteger ele. E vamos tirar um pouco o foco, vamos deixar nos outros também.